Por favor, meu nome é Ernesto, meu nome é Ernesto, logicamente não estou trabalhando sozinho, dentro da embarcação existe uma equipe que eu vou apresentar para vocês agora. Vamos começar pelo nosso comandante, comandante José Brandão, fazendo a manobra aí, José Brandão está ali, temos um marinheiro de máquina, dois marinheiros em convés, em convés, tomando conta do American Bar ali do meu lado direito, Dona Ana, tomando conta das bebidas, legal, no teclado, eu tenho aqui o Rei Jó, no vocal, daqui a pouquinho a Elisete no vocal, legal, e na cozinha, uma peça também muito importante além de vocês, na cozinha nós temos Carlinhos fazendo, preparando o nosso almoço, almoço seus e ele, legal meninos e meninas? Vamos falar sobre segurança, essa embarcação suporta 180 pessoas, dentro da embarcação hoje 41 pessoas, temos 200 colheres de salva-vida, colheres de salva-vida aqui, colheres de salva-vida aqui e colheres de salva-vida embaixo também. A embarcação, tem um deck aqui em cima, tem uma piscina, tem essa parte e a parte de baixo que é o restaurante, ok? Onde nós iremos almoçar. Os toaletes, os banheiros, para as meninas, lá embaixo do lado esquerdo, tem uma escada lá do meu lado direito, desce, o banheiro está aqui, ou aqui à frente que é melhor para descer, o banheiro das meninas está lá atrás do lado esquerdo. Os toaletes, os banheiros, para os machos! Os toaletes, os meninos, está lá embaixo do lado direito, fechou? O que está incluso no passeio, eu vou servir para vocês ali do meu lado direito, perto da dona Ana, uma rodada de caipirinha! Vou servir para vocês um tira-gosto, vou servir para vocês o viagra pantanê! que é o caldo de piranha. Dizem que o homem que toma o caldo de piranha, não deixa a mulher dormir a noite inteira. Vai dar uma caganeira, viu? É a merce que passou para mim, mas não vou falar quem é ela. Olha só! Olha só! O almoço incluso, bebidas a pá, sobremesa está incluso também. Eu quero agradecer a presença de todos. Não jogar nada dentro do rio, eu nem gosto de falar isso, mas, às vezes a gente vê, lixeira, 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 legal? Não jogar nada dentro do rio. Eu quero agradecer a presença aí do pessoal do Paraná! O pessoal de Imbunito! É, o barco está bonito com o pessoal de Imbunito. Quero agradecer a parceira Mércia, não vou mostrar quem é. A Mércia, ela é proprietária de um hotel Imbunito, muito bonito, chama Refúgio. A gente já se conhece há alguns anos, tá? Eu conheci ela bem pequena, já cheguei de trocar a fralda dela, Aqui, eu não vou mostrar quem é um hotel тут. Obrigado.